Vem comigo e entra nessa perspectiva e apenas vá vendo de quadro em quadro como cada coisa é remitida para uma outra. A gente chega, pensa que chegou ao lugar definitivo, mas só está entrando num outro portal, nesse lugar que vai crescendo para dentro de outros olhares e crescendo para outras projeções, perspectivas que só podem ser percebidas de certos ângulos. Do contrário, ninguém vê nada, só se vê o que é óbvio e estupidamente grotesco ante os olhos. E tem muita gente que vive a vida assim, só por aquilo que é grotesco ante os seus próprios olhos. Tem gente que não passa daquele celular, ou não passa de equipamentos, e cada dia mais as pessoas não veem a vida com os próprios olhos. Elas também vão vendo a vida através só de lentes, e não de encontros, e não de toques, e não de cheiros, mas de qualquer modo, o que se mostra e fica muito claro nessa arte é que ninguém tá vendo nada diretamente. Nenhum de nós. Nós somos muito presunçosos, mas a gente não enxerga quase nada. A gente nem se enxerga e se arroga a julgar, a condenar, a fazer baticínios, a trazer profecias, a encher o mundo de juízos e palavras vãos, de perspectivas nubladas, através das quais não se consegue enxergar nada. Mas assim mesmo, as pessoas vão de arrogância em arrogância, crendo que estão vendo alguma coisa. Só acredite, se enxergue, olhe pra você mesmo, você mesmo. E diga, o que é que você veria sob o alcance dos seus olhos? Se essa arte não te chamasse pra dentro de tantos mundos dentro dos mundos, você teria visto um mundo só, e grotescamente muito mal, mas fica achando que é Deus. Deus, que vergonha. Para com isso. Aceite o fato de que você é só um serzinho finito, relativo, e tem o privilégio de enxergar alguma coisa. Mas não diga, eu vejo. Porque Jesus disse que quando a gente diz, eu vejo, a gente vai ser julgado pela suposição do nosso olhar. Ele disse, eu vim ao mundo para que os que não veem vejam, e para que os que pensam que veem se tornem cegos. Eu quero ser um cego cujos olhos são abertos apenas pela luz de Deus, porque não quero emitir juízos definitivos sobre nada, nem sobre ninguém, e cada dia menos sobre qualquer um. Porque eu sei que eu não sei, e que o que eu julgo saber dá apenas a funcionalidade mínima que a minha vida necessita, e a sua também. Pense nisso.